O que fazer então se a gente se descobre preso a determinados padrões que nos levam sempre a alguns traumas dentro das relações afetivas? Por exemplo, você percebe que sempre atrai um namorado, uma namorada que tem problemas com vícios. Ou você sempre cai numa relação onde as pessoas não assumem a relação de uma forma mais efetiva, não querem nada muito duradouro. Ou você ainda vê que você entra num papel de cuidador de pessoas que se demonstram fracas, que se demonstram frágeis. Ou ao contrário, você se demonstra sempre frágil, você começa a entrar num lugar submisso dentro de uma relação e aí você se transforma em alguém frágil. Então perceba em primeiro lugar qual que é o padrão e aí você vai se perguntar, será que alguém dentro da minha família já viveu um padrão parecido? Perceba se seu pai, se sua mãe tiveram esse tipo de padrão dentro da relação afetiva deles. Investigue também, sem ser uma pessoa indiscreta, mas perceba se você descobre quem foram as relações importantes do pai, quem foram as relações importantes da mãe, houveram noivos deixados, namoradas esquecidas, relações no meio, casamentos anteriores. E também deu uma investigada em relação aos seus avós, como que foi a relação do avô paterno, da avó, do avô materno e da avó materna. Houveram também esses outros tipos de noivos, alguém enviou o avô e depois casou de novo. Dá uma investigada, porque esses padrões que a gente repete na nossa vida pessoal tem muito a ver com uma repetição do passado. Feito isso, você vai observar onde que dói quando esse padrão repete em você. Então perceba emocionalmente o que dói quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que não banca a relação, que não quer algo firme e que te abandona. Como é que é se sentir abandonado, por exemplo? Onde que dói? Perceba essa dor. É aí que está a chave da solução. É exatamente porque houveram várias dores no sistema familiar, seja do seu pai, da sua mãe, das pessoas esquecidas lá de trás do passado, é que essas dores permanecem no sistema. Então quando chega até você, significa que o sistema como um todo está pedindo que você auxilie o sistema a se fortalecer. Porque eu digo sempre, eu tenho falado muito isso, pelo olhar da concelação familiar, nós não somos um único ser individual separado do outro, separado da nossa família. Nós somos um ser conjunto e nós estamos a serviço do nosso sistema familiar. Por isso que alguns traumas, algumas dores se repetem na nossa vida, para que a gente possa se fortalecer e fortalecer o sistema e deixar um legado para frente também de força, de resiliência, de flexibilidade, de inteligência. Então nós estamos, pelo olhar da concelação, a serviço do nosso sistema. Conforme a gente vai entendendo então isso na concelação, a gente começa a sair um pouco desse lugar de só pensar na própria realização pessoal, só pensar na realização dentro de uma relação afetiva, como sendo uma coisa que vai fazer bem somente a mim. Nós começamos a pensar que nós estamos dentro de uma estrutura muito maior e que muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com coisas que aconteceram no passado familiar. Ao lidar bem com isso, a gente começa também a deixar um bom legado para frente. Então, observando essas emoções, você vai ser chamado a usar a sua inteligência emocional. Essa inteligência que vem aqui do cardíaco e não da mente. A inteligência emocional precisa ser sentida. Você precisa exercitar os seus sentimentos, aprender a lidar com dor, com amor, com perdão, com raiva, com solidão, com várias coisas que pegam na gente. Mas aos poucos você começa a lidar de um jeito maduro, de um jeito íntegro, e aí você percebe que você acaba criando um tipo de couraça emocional, você acaba ficando forte. Eu costumo dizer que é uma academia emocional fazer constelação e fazer terapia, porque a gente aprende a criar músculos emocionais. E aí, quando você aprende a criar músculos emocionais, você não entra numa relação afetiva como uma criança. Você já tem mais habilidade para lidar com situações, você sabe que as coisas que acontecem na relação não são contra você, que o outro também está lá tentando desenvolver a vida dele, tentando aprender com as coisas dele. Então, muitas das coisas que ele faz pode até te machucar, mas não é pessoal. E você sabe lidar com isso porque você tem essa inteligência emocional desenvolvida. É assim que a gente vai mudando os padrões, é assim que a gente começa a se abrir para relações afetivas com mais abertura, com mais troca, com mais honestidade. Lógico que todas as relações afetivas vão trazer obstáculos, vão trazer desafios. Essa ideia de que a gente vai ter uma relação e vai ser feliz para sempre é uma ideia muito infantilizada, uma ideia que vem de filmes, que vem de Walt Disney, e isso não tem realidade. Então, eu acho que é isso que a gente pode entender sobre esses traumas que se repetem nas nossas relações afetivas. A gente pode treinar essa inteligência emocional e conseguir, a partir disso, se dar melhor nas nossas relações. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Um grande abraço e até um próximo vídeo.